Nome e profissão? Batata, professor de ginástica. Ô, rapaz, então vamos aprender a fazer o café com leite agora, junto, sem suadeira. Vai lá, uma colherinha de Nescafé, coloca leite bem quentinho. Vamos lá, isso, agora mexe. Vai mexendo, quer ver mexer, vamos lá. Um, dois, levanta esse braço. Bom, um, dois, isso, agora respira. Isso, Nescafé vai direto no leite e por isso fica muito mais cremoso. Bom, hein? O que é essa nova embalagem aqui? Tá em forma, hein? Isso aí é muito abdominal. Nescafé do leite é você que vai ficar gostoso.